Isso aqui não é palpite, tá? Isso aqui é informação, só pra deixar claro. Às vezes eu trago algumas coisas aqui, eu não sei se eu consigo deixar claro pra vocês. É informação, é apuração. O Atlético contra o Operário, no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Paranaense, provavelmente assim, porque tudo pode acontecer, mas vem trabalhando com a mesma equipe que jogou contra a equipe do Londrina. Dentro no gol, Madson, a zaga Thiago Heleno junto ao Kaique Rocha e o Filipinho pela esquerda. Aí no meio campo, Eric, Fernandinho, Christian, Zapele, Maestriane e Canobi. O Atlético, pela primeira vez na temporada, tem chance de repetir uma escalação. Lembrando que com o Juan Carlos Osório foram 12 jogos, 11 na primeira fase, e o jogo contra o Londrina no Estádio do Café, pelo jogo de ida ali do Campeonato Paranaense, né? Primeira fase de mata-mata, quartas de final. E no total foram 12 escalações diferentes. A filosofia do treinador, a gente sabia que o Osório, ele gostava de fazer esse tipo de rodízio quando a gente traz o Osório, quando a gente contrata o Osório. E eu não vou credenciar o fracasso do Osório ou as ideias mal-sucedidas do Osório ao rodízio. Eu acho que o rodízio poderia ter sido feito. Eu acho que nunca efetivar, podemos dizer assim, um time titular e um time reserva pode ter atrapalhado e atrapalhado muito o trabalho do Osório. Pode ter sido um fator que não deixou o trabalho decolar. Por exemplo, em jogos que eu acho que o Atlético, ele deveria ter uma escalação um pouquinho mais sólida contra o Coritiba, contra o Operário, contra o Cascavel. Jogos, assim, mais relevantes e até mais difíceis, mais desafiadores nessa primeira fase de Campeonato Paranaense. Agora a gente vai ter. Agora a tendência é a gente dar sequência a esse time. Ah, Thiago, mas o Filipinho vai jogar pela esquerda mesmo? O Esquivel não vai entrar de titular, o Gamarra, o Godoy, o que vai acontecer? A gente vai vendo jogo a jogo. Eu acho que, nesse primeiro momento, a tendência é de manutenção. E conforme os jogadores forem se destacando, o Gamarra foi se destacando, o Godoy foi se destacando, a gente ir para as principais competições, porque aí o limite de estrangeiros vai ser diferente, eu acho que a tendência, por exemplo, é a Gamarra e o Godoy conquistarem suas respectivas vagas. O próprio Esquivel também. Ah, Thiago, mas o que a gente vai fazer com o Eric, o Fernandinho e o Filipinho? Acho que, naturalmente, a gente vai ter o Fernandinho começando a ser mais poupado, começando a não estar jogando todos os jogos, aí você vai ter ali o Filipinho e o Eric. Quando o Fernandinho jogar, você vai entender quem está melhor, ou o Filipinho ou o Eric, e vai fazendo ali as escolhas referentes ao time titular do Atlético. Mas, repito, a tendência é de manutenção de escalação e eu acho muito importante, assim. Eu acho muito importante de diversas formas, de diversos motivos. Primeiro de tudo, entrosamento. Não tem mistério. E quando a gente fala de entrosamento, não é simplesmente os jogadores se conhecerem. É você ter capacidade de desenvolver um mecanismo coletivo. Como assim, Thiago, capacidade de desenvolver um mecanismo coletivo? Por exemplo, as bolas em profundidade, que a gente faz dois gols em lançamentos para os atacantes atacarem as costas da marcação e cruzarem para quem está vindo de trás. Algo que, por exemplo, a gente é muito forte no time de 2019. É um mecanismo coletivo. Quando você vê que é um padrão, quando você vê que tem repetição, é um mecanismo coletivo. Então, assim, a movimentação do Mastriani atacando as costas do zagueiro para chegar no momento certo e cruzar para o Canobi, a movimentação do Canobi, atacando as costas do zagueiro para cruzar no momento certo, o Eric chegar batendo, são situações ali que são reflexo de algum entrosamento. São reflexos de poucos dias de treino, são. Até por ser um movimento simples. É um lançamento nas costas do zagueiro. Nada que exige muito treino, nada que exige muita repetição. Mas conforme o tempo for passando também, a ideia é a gente elaborando o nosso jogo. A gente transformando o nosso jogo num jogo mais complexo. Por exemplo, o que acontece, sei lá, com o Inter. O Inter, a gente vê, é um time que o funcionamento do Wanderson, o funcionamento do Alan Patrick, o funcionamento do Maurício, está tudo interligado. Os jogadores estão mais conectados. Isso parte de um entrosamento que vem desde a temporada passada, com a sequência do trabalho do Tchatchikudy. Então, assim, só dando exemplo. Acho que conforme o tempo for passando, esse time vai ganhar identidade, esse time vai ganhar mais conexões. O jogo do Atlético vai ser mais interligado. O jogo do Zapé, o jogo do Christian, o jogo do Canobi, o jogo do Mastriani. Acho que a gente encontrou um quarteto ofensivo muito forte. Quero até fazer um vídeo sobre esse quarteto ofensivo, porque eu acho realmente um quarteto que pode ser efetivado para o restante da temporada. Apesar de eu acreditar que o Benítez mereceu uma chance ali de ser testado como esse ponto, esse jogador de aceleração, eu vejo esse quarteto muito, muito forte para a gente ter sequência. Mas eu acho que é um primeiro ponto da gente refletir sobre a utilização dos mesmos jogadores. Eu acho que tem uma questão de confiança. Ah, cara, eu vou jogar aqui e talvez eu possa acertar, talvez eu possa errar, mas eu vou estar no outro jogo. Existe uma concorrência, eu vou ter que me esforçar para ser titular, mas não vai ser. Eu vou jogar aqui bem ou vou jogar mal, eu não sei se eu vou estar jogando no outro jogo. Eu acho que os jogadores, eles ficam mais confiantes. Os jogadores, eles entendem melhor o papel deles dentro do elenco, porque parecia que era meio aleatório. Em algum momento, parecia que o Osório botava uma urna aqui, botava o nome dos jogadores e olhava aqui a escalação. O goleiro, Mastriani, aí vinha de novo com a mãozinha, lateral direito, Bento, sabe? Então assim, você não tem uma expectativa de estar ali no jogo, você não se prepara para estar ali no jogo, porque você nem sabe se você vai estar. Você vai descobrir 15 minutos antes. Então acho que, principalmente para os titulares, você cria ali toda uma expectativa, você tem alguma certeza ali que em algum momento você pode, sei lá, mas você não vai ser descartado. Então assim, acho que passa uma confiança importante nesse trabalho de jogador junto ao treinador. Eu acho que começa a construir um pouquinho mais de relação também de... Cara, você vai ter uma sequência e o jogador, com a sequência, a tendência é ele render mais, né? Um Zapeli com sequência, um Christian com sequência, um Canobi com sequência. O Canobi, cara, é um grande exemplo disso. O Canobi na temporada passada, quando ele começa a ter sequência na posição que ele mais rende, que é a ponta esquerda, ele vai bem, assim. Então assim, o Mastriani precisava de sequência, assim como o Godoy precisa de sequência, o Gamarra precisa de sequência, e acho que em algum momento eles vão conseguir. Mas saber que você não vai jogar um jogo e o outro vai ficar de fora, eu acho que é muito importante também. E até mesmo para as ideias do treinador, né? As ideias do treinador, para os jogadores assimilarem, para os jogadores estarem jogando quase que no modo automático, a partir do que o treinador pensa, não dá para você também ficar trocando toda hora, não dá para você ficar mudando toda hora. É natural que você queira que o máximo de jogadores assimilem a sua ideia, mas primeiro você tem que ter um time assimilando a sua ideia, aí daqui a pouco você tem 13 com a sua ideia muito bem fixada, 14 com a sua ideia muito bem fixada, 15 com a sua ideia muito bem fixada. Só que o Osório, o que ele fazia? Ele misturava tudo, virava uma bagunça, e no final das contas ninguém fixava a ideia dele. A ideia dele não era bem desenvolvida ali. Então acho que até para o treinador, você não dar sequência para um time atrapalha. E deixando claro, a gente sabe que é temporada longa, a gente sabe que é temporada desgastante, a gente sabe que é uma temporada que, cara, ela vai exigir o máximo ali do elenco. Ela vai exigir rotação, ela vai exigir que em algum momento a gente poupa jogadores específicos, Thiago, o Fernandinho, o Pablo, o Maestriani. Mas levando isso tudo em consideração, eu ainda acredito que mantém oito, poupa três, mantém oito, poupa três. Em um jogo você mantém ali oito jogadores, poupa Thiago Eliano, Fernandinho e Maestriani. Aí no outro jogo você poupa Esquivel, você poupa Godoy, você poupa o Eric. Aí no outro jogo você poupa Zapelli, você poupa Canobi, você poupa o Gamar. Então assim, você vai fazendo essa administração de elenco, e é mais ou menos isso que acontece nos gigantes europeus, né? Porque o Osório tentava passar uma ideia errada para a gente, em que os gigantes faziam super rodízios. Os gigantes, eles faziam essa administração ali. O Liverpool da vida, o Manchester United. Então no final das contas, é saber mexer as pecinhas do tabuleiro, mas sem perder uma identidade. Conforme você tem ali um time pré-estabelecido, óbvio que esse time, ele precisa se comprovar dentro de campo, esses titulares precisam se comprovar dentro de campo, mas a partir do momento que você sabe qual é o seu time titular, esse time, ele começa até a ter uma cara. Esse time começa até a ter personalidade própria. Como, por exemplo, tinha o time de 2019. O time de 2019, cara, a gente sabia como jogava, e os jogadores, eles sabiam como jogar. E acho que tinha muito um olho no olho ali, entre os jogadores, que, cara, o Marco Rubens sabia, o funcionamento do Rony, o Nicão sabia o funcionamento do Bruno, o Wellington sabia o funcionamento do... do Marcio Azevedo, o Thiago Heleno sabia o funcionamento do Léo Pereira, e aí depois o Halter, o Bambu, enfim. Então você tem uma identidade, você tem uma confiança, você tem uma confiança entre os jogadores mesmo, que eu acho que é muito importante, assim, de saber que independente do desafio, você tem ali o teu parceiro na trincheira. Beleza, pessoal? Seguinte, lembrando que hoje é rodada de Liga Europa, a KTO está fazendo toda a cobertura dos principais jogos, a KTO está fazendo a cobertura também da Conference League, então, para quem quer apostar a ganhar um dinheirinho, não se esqueça de usar o código 3 pontos, que me ajuda demais, 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 demais. Se você apoia meu trabalho e ainda quer ganhar uma grana, utilize o código 3 pontos lá na KTO. Valeu, pessoal? Tamo junto e até a noite.